Quando o menino Com os amigos ou com os irmãos Bola digo de peão O meu limite era o quintal Eu sabia que saía, eu não podia Mas a minha teimosia me tirava do normal Eu teimava e já voltava arrependido Ia direto pra o castigo e outra vez me dava mal Também te teimoso, eu era terrível valente Uma fera temia e temava, temava e temia Era assim que eu era Eu deitava teimando, sonhava teimando E quando me acordava outra vez teimava Foi um temente, um teimoso, uma fera Ajoelhado, preso no preso das culpas Tendo que pedir desculpas porque outra vez teimei Meu pai chegava e começava a aconselhar Meu filho para de teimar Foi assim que sempre fez Mas minha mãe tinha um instinto diferente Já gritava de repente O que foi que você fez? E eu chorando tentando lhe explicar Mamãe vem me perdoar É que outra vez teimei Um temente teimoso, eu era Terrível valente, uma fera Temia e temava, temava e temia Era assim que eu era Eu deitava teimando, sonhava teimando E quando me acordava outra vez teimava Foi um temente, um teimoso, uma fera Na lei de Deus existe sim, é igualmente Tem um teimoso, temente Já cansado de sofrer Lembre-se você que quem perdoa É Jesus, perdoou o ladrão da cruz E hoje perdoa você Um temente teimoso, eu era Terrível valente, uma fera Temia e temava, temava e temia Era assim que eu era Eu deitava teimando, sonhava teimando E quando me acordava outra vez teimava Foi um temente, um teimoso, uma fera Um teimoso, temente Eu era terrível valente, uma fera Temia e temava, temava e temia Era assim que eu era Eu deitava teimando, sonhava teimando E quando me acordava outra vez teimava Foi um temente, um teimoso, uma fera